A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Meus amigos da Sorrada FM Cidade, aqui direto da Paróquia do Ipú, o nosso paroco, Padre João Batista Vasconcelos. Terminada a campanha Natal Sem Fome, estamos nesse período de festa, no final do ano, iremos começar mais um outro ano. E em janeiro temos a festa do Padre de São Sebastião. Mas hoje também é um dia muito especial. Padre João Batista Vasconcelos está comemorando, está festejando 32 anos de sacerdócio. Mais de três décadas nessa missão. Padre João Batista Vasconcelos, nossos parabéns por essa data. Como é que está sendo o dia de hoje, desses 32 anos de sacerdócio, dessa sua vocação? Um abraço, bom dia. Bom dia, meu querido Antônio José. Um bom dia a todos meus irmãos e queridos paroquianos de Ipú e a todos os ouvintes da nossa Rádio FM Cidade. São muitos motivos neste final de ano para que a gente agradeça ao nosso bom Deus, que sempre tem sido muito bom, complacente e misericordioso para com todos nós. No nosso contexto, no nosso cenário mundial e nacional, nós vivemos momentos difíceis, não é? Mas também de esperança. Não é fácil para nós vivermos esse momento em meio a tantas dificuldades. Porém, a vida nos dá muitas oportunidades boas. E hoje, eu que estou agradecendo a Deus por mais um aniversário, são 32 anos nesta caminhada. Tudo é graça de Deus. Eu só posso agradecer a Ele e agradecer também, hoje, à paróquia de São Sebastião, que me acolheu há quase seis anos atrás, com quem eu compartilho os últimos anos deste ministério. Já são quase seis anos. Em fevereiro, nós vamos fazer seis anos de Ipú. E eu quero agradecer a todos os amigos e irmãos que, neste momento, se unem a mim para louvar e agradecer a Deus por este dia, por esta data, por esta vocação. Quero também externar a minha oração e as minhas alegrias. Pelo ano que está passando, por toda essa realidade nova que nós estamos vivendo, A gente precisa colocar no coração de Deus todos os nossos objetivos e esperanças de que este novo ano abra para nós muitos caminhos bons, muitas realizações, especialmente saúde e paz para todos nós e nossas famílias. Então, são os meus votos para esta passagem do ano e que nós possamos estar todos muito empenhados em valorizar, transformar, promover a vida. É esse o grande sonho de Deus e deve ser o nosso grande objetivo como cristãos e como cidadãos. O clima ainda é de Natal, ainda celebramos o nascimento do menino Deus, o nascimento de Jesus Cristo e a paróquia de Ipú realiza a campanha Natal Sem Fome. Como foi a nossa campanha Natal Sem Fome deste ano de 2022, padre? Uma campanha que vem a cada dia alcançando os corações, a generosidade, a solidariedade do povo Ipúense. Este ano nós conseguimos 600 cestas, isso é um número significativo e a gente tem tentado sempre atingir as famílias mais carentes, mas também levar uma mensagem de fé, de esperança. Nós sabemos que não é uma cesta que vai matar a fome do nosso povo, mas é o exercício da responsabilidade, da solidariedade, é o valor pela vida, é também a confiança em Deus. Fica muito difícil a gente superar os grandes desafios da vida quando não se tem Deus no coração. E eu creio que a nossa campanha não tem sido só um gesto social, é um gesto caritativo, é um gesto cristão. É assim que eu hoje vejo e caracterizo a campanha solidária do Natal Sem Fome. É também um gesto de solidariedade e de fé do nosso povo. Por isso, quero deixar aqui o meu agradecimento a todos que colaboraram. Quem pôde dar mais, deu mais. Quem pôde dar pouco, deu pouco. Quem pôde colaborar de uma forma ou de outra, participou, deu o seu serviço, deu a sua atenção. Para nós, isso é muito significativo e faz com que o nosso final de ano seja marcado por esta abertura do nosso coração para esse bom Deus que veio a nós no Natal. Finalizando mais um ano e sempre no início, no mês de janeiro, nós temos a festa do Padroeiro São Sebastião. E já teremos a pré-festa, padre, na próxima segunda-feira, já temos o início da pré-festa, a festa do Padroeiro São Sebastião. A principal festa, o principal novenário que é realizado por nossa paróquia. Sim, nós iniciamos o ano no Ipú, já com esta programação toda pronta e com essa motivação, não é? Eu me lembro ainda que quando eu cheguei no Ipú, eu coloquei assim, com as primeiras chuvas de janeiro, o povo ipuense se alegra para celebrar a maior festa desta terra, a festa de São Sebastião. E eu não me arrependi de ter dito isso. De fato, as festas dos santos, como São Francisco, são muito participadas, mas a festa de São Sebastião tem o seu detalhe, tem a sua espiritualidade. A festa de São Sebastião tem a sua marca. Até porque é uma festa não muito celebrada em outros lugares, mas o Ipú consegue verdadeiramente manifestar o seu carinho, a sua fé. O Ipú se encontra na festa de São Sebastião. Por isso, é uma festa que tem um caráter todo especial. E nós temos que fazer da programação, também uma programação para acolher, para motivar, para incentivar mesmo o povo e para enriquecer a espiritualidade e a fé da nossa igreja. Por isso, este ano, a festa de São Sebastião, em comunhão com a igreja, ela já abraça a proposta e o tema do ano vocacional na Igreja do Brasil. Então, nós vamos trabalhar o tema vocação, graça e missão numa igreja sinodal. A expressão sinodal, ela é um resgate que o Papa Francisco vem fazendo para dar à igreja essa tarefa sempre necessária e fundamental de ser uma igreja unida, uma igreja que caminha junto, uma igreja que escuta a voz do Espírito, uma igreja mais em comunhão com o projeto de Deus, nosso Pai. Então, o tema vocação, graça e missão numa igreja sinodal é uma perspectiva para a nossa paróquia, que pretende se organizar pastoralmente, que pretende se organizar na sua estrutura, na sua gestão, para que sempre mais a comunhão e a participação seja a característica desta igreja, que o Papa quer nos pedir, seja uma igreja em saída, seja uma igreja aberta, seja uma igreja solidária. Então, a festa vai contemplar esta temática. E o lema, eu coloquei um pouco, com São Sebastião, corações ardentes, pés a caminho, que também é o lema do ano vocacional. E esse lema, ele está todo baseado no Evangelho de São Lucas, ao relatar a caminhada dos discípulos de Emmaus, onde Jesus ressuscitado, sem ser reconhecido, passa a caminhar com aqueles homens que estavam caídos, sem esperança, mas que retomaram a sua caminhada, o sentido da vida e da missão. Eu penso que nós precisamos desta experiência vocacional. mesmo que eu esteja fazendo 32 anos de padre, o padre Ronaldo, 2 anos, outro 10, outro 20, você que já é cristão desde o batismo, outro tem 50 anos, mas todos nós, um dia, precisamos que Jesus entre na nossa caminhada, faça arder o nosso coração, e renove a nossa vontade de viver, e de assumir a nossa missão. Então, é com esta temática que nós vamos celebrar a festa de São Sebastião, que já terá a sua preparação agora, dia 2, com a pré-festa. E a pré-festa está montada, assim, de uma maneira bem simples, para atender o tempo, que é muito curto, e para também ajudar aqui a sincronizar a minha agenda com a do padre Ronaldo, nós estamos fazendo duas missas a cada noite, de segunda a sexta, dia 2, 3, 4, 5 e 6. A cada noite, cada padre vai estar num bairro, fazendo uma peregrinação com a imagem, e celebrando a Santa Missa com os fiéis, preparando-os para refletir, para abraçar, e para vivenciar esta proposta da festa, reanimando a sua vocação, a sua missão como cristãos. Então, a pré-festa, com a nossa Missa dos Bairros, começa na segunda-feira, dia 2, e vai até o final de semana. E no dia 10, como nós já sabemos, nós faremos a grande celebração da Alvorada, o momento de abertura da festa, e assim o novenário acontece. Sua mensagem a todo o povo de Deus, para mais um ano que vai começar. A minha mensagem é uma mensagem de quem verdadeiramente confia, porque em tempos tão difíceis, para nós cristãos, a experiência é de confiança em Deus. Então, não deixemos de confiar naquele que nos escolheu, naquele que nos toma pela mão, naquele que nos aponta os verdadeiros caminhos. O mundo tem sido muito diversificado por muitas propostas, e há uma dispersão muito grande, há uma despersonalização das pessoas. Então, o que eu desejo é que seja um ano onde a gente congregue, onde a gente pare, reflita, retome os valores da sua vida. O mundo é muito cruel, aparece muitas coisas com a aparência de bom, mas bom, verdadeiramente, é Deus. Vamos colocar um pouco mais Deus no nosso coração, no nosso dia a dia, nas nossas relações, e o ano será verdadeiramente feliz. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José A Família Cidade 106,3 1313,8 Ware, A Família Cidade 106,3 1322,6 ini,